E aí galera, beleza? Murilo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um papo um pouco diferente. Por que a gente não deve se comparar com outras pessoas para atingir o nosso próprio sucesso? Então fiquem de juros aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu queria mostrar para vocês como é importante você focar naquilo que você busca, naquilo que você quer, e não ficar observando tanto o que os outros estão fazendo, quais são os resultados dos outros, porque cada pessoa é diferente. Eu, por exemplo, eu sou trader profissional. A minha vida é totalmente diferente da vida dos meus amigos que trabalham em empresas ou outros amigos que são empreendedores. São coisas totalmente diferentes, são vidas totalmente diferentes. E é claro que a gente tende, principalmente hoje com mídias sociais e tal, e as pessoas compartilham normalmente as coisas boas, obviamente, porque ninguém vai ficar compartilhando também coisa ruim. As pessoas querem compartilhar os momentos bons que elas estão vivendo e tal. Não é jogar na cara de ninguém. É porque as pessoas querem compartilhar isso mesmo. A gente tende a olhar muito aquilo que as pessoas estão colhendo e observar só aquele resultado final. E olhando aquele resultado final, a gente passa a querer fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, sem saber tudo aquilo que ela tem que passar para colher aquele resultado final. Então, no meu caso, por exemplo, as pessoas podem observar e falar, ah, cara, legal, o cara viaja bastante, vai surfar, tem liberdade para surfar, mas elas não pensam em toda a responsabilidade que eu tenho todos os dias ao comprar e vender ativos financeiros. Então, existe uma responsabilidade grande. Existe um risco, existe uma pressão emocional relativamente grande. Então, as pessoas, às vezes, não veem esse outro lado. Então, elas falam, elas querem o resultado final, mas elas não observam o outro lado, tudo que você tem que passar para colher aquele resultado final. Muitas pessoas olham para o que eu faço, principalmente meus amigos, que já estão, enfim, bem na empresa ou que já tem uma empresa bem consolidada, pessoas bem sucedidas que são meus amigos também, eles falam, cara, eu nunca conseguiria fazer o que você faz. E eu olho para eles e falo, cara, eu também nunca conseguiria fazer o que você faz. Porque eu olho para a vida deles e falo, cara, o cara vive com muita pressão, ele tem muitos funcionários, ele tem muitos subordinados, enfim, ele tem que liderar pessoas, ele tem que tomar uma série de decisões. Então, eu admiro muito essas pessoas, da mesma forma que elas me admiram também. Então, eu vejo as vezes pessoas que trabalham de uma forma muito técnica e que estão ali sempre focadas no trabalho e que são muito bem remuneradas porque tem um trabalho muito técnico. Eu admiro, por quê? Porque foi muito aprendizado, muito estudo, muito dia a dia. Então, cada pessoa vai desenhando a sua vida de uma forma para atingir os seus próprios objetivos. E o mais importante, sendo você novo ou já uma pessoa mais velha do que eu, se você está um pouco, enfim, perdido e foi o que eu fiz, é você definir suas prioridades. Desde o início, eu sabia quais eram minhas prioridades. Minha prioridade sempre foi surfar. Todo mundo sabe isso, todo mundo, minha família, todo mundo sabe, sempre soube. Cara, minha prioridade é surfar. Não tem essa. Eu vou surfar, eu gosto de surfar e eu quero surfar. É claro que para surfar eu não sou profissional, eu precisava de dinheiro para viajar e tal. Então, eu tinha que achar uma forma para sustentar todo o meu amor por isso, pelo meu hobby. Hoje eu tenho outros hobbies também, mas o surf, ele sempre para mim esteve em primeiro lugar. O oceano sempre esteve em primeiro lugar. Então, eu fiz tudo o que eu podia para poder surfar. Muitas vezes eu colhi, obviamente, os resultados dessa escolha. Você provavelmente não sabe, mas durante um bom tempo, financeiramente, eu tive muito mal. Por quê? Porque eu tive minhas escolhas, eu escolhi aquilo, só que aquelas escolhas acabaram, por consequência, me levando para a praia, eu morava na praia e tal, mas eu não tinha financeiramente a vida que eu buscava. Então, aos poucos, eu também fui delimitando o meu próprio equilíbrio e sabendo, bom, esses são meus objetivos, tudo bem, mas não adianta também ir só por um lado, eu tenho que desenhar as coisas. E foi assim que as coisas deram certo. Se você me perguntar, foi observando o que eu queria e não observando o que os outros queriam ou o que os outros iam viver. Eu estava em São Paulo na época, eu fazia faculdade e tal. Meus amigos, eles queriam coisas totalmente diferentes de mim. E eu fico muito feliz, porque a gente continua em contato, eles continuam sendo meus amigos, né? Tanto as pessoas que estudaram comigo na faculdade, quanto meus amigos pessoais. E eu vejo, cara, que cada um seguiu o seu caminho e cada um hoje colhe aquilo que plantou. Então, se você quiser realmente desenhar o seu caminho, com muita fé em Deus, se você for uma pessoa honesta, se você trabalhar, se você realmente fizer planos, mas deixar as coisas nas mãos de Deus e fazer as coisas de uma forma certa, correta, trabalhando, você chega lá, com muita fé em Deus, você chega lá. Só que você vai colher aquilo que você está desenhando, aquilo que você está plantando. Então, o que você tem que plantar? Aquilo que você realmente quer. Não aquilo que você está vendo nas revistas, nas mídias sociais. Quando eu digo revista, ninguém lê mais revista. Mas você entendeu, né? Pô, você olha um carro, você vê a galera lá, não, tal, com o carro, né? Meu, você realmente vai ser feliz com aquilo? É aquilo que você busca? Gastar 200, 300, 500 mil num carro? Ou você prefere fazer outras coisas com esse dinheiro? É uma questão de decisão, uma questão do que você quer. Porque o dinheiro, ele sempre pode ser mais. Sempre pode ser mais. Isso é uma coisa que eu já percebi faz um tempo. Se você tiver uma Mercedes, você pode ter uma Porsche. Se você tem uma Porsche, você pode ter um Bentley. Se você tem um Bentley, você pode... Enfim, a coisa nunca vai parando, entendeu? Você sempre pode ter mais. Olha aí um Sheik, um bilionário. Cara, ele sempre pode ter mais. Se você olha... Tem um Yacht, pode ter um maior, um maior, um maior, um maior... As coisas são assim. Então, é meio que infinito, né? Se você continuar sempre se frustrando por aquilo que você quer. Por isso que tem que ter um limite. E qual que é o limite? Não é um limite de o que você vai ter. Mas é o limite do que você busca, cara. Você tem que olhar e falar... Cara, é isso que eu quero. É isso que eu busco. E aí você vai encontrar a plenitude. Eu acho que esse é o sucesso. Esse é o segredo, né? Na verdade, esse é o sucesso. Quando você tem sucesso? Quando você atingiu a plenitude? Quando você olha e fala... Bom, beleza. Eu tenho isso, cara. E isso é muito bom. Eu estou muito feliz com isso, entendeu? Não preciso de mais nem de menos. Está ótimo, entendeu? Eu acho que é isso que você tem que buscar. Se são coisas... Se é um carro... Um carro... Um casa... Enfim... Se é isso que você busca, tudo bem. Cara, não tem vergonha nenhuma, né? Eu não sou aquele cara que vou falar para você... Não, você tem que buscar experiências. Não, busca aquilo que você quiser. Você é você, eu sou eu. Mas se você está buscando experiências... Busque experiências. Pense e planeje sua vida. Tá? Bom, eu não quero toda essa pressão de ser trader. Eu prefiro trabalhar em uma empresa. Todo ano eu tenho minhas férias. É bom, é legal, cara. Você tem lá suas férias. Você tem dinheiro, sabe? Você tem uma estabilidade. Não, olha, eu quero ser empresário. Eu quero tentar fazer as coisas e tal. Beleza, tente. Vai ser difícil. Vão ter desafios. Você vai ter muita luta. Mas como eu falei, acreditando e fazendo as coisas certas, você vai chegar lá. Então, é sempre você olhar para você mesmo, cara. Não olhe para os outros. Não interessa o que os outros estão fazendo. Porque os outros olhavam para mim e falavam... Cara, você está viajando. Isso aí que você está pensando... Você está louco, entendeu? Não tem como você ganhar dinheiro. Trabalhar em casa ou onde você quiser com notebook. E ganhar realmente dinheiro. E ficar surfando. Tem, cara. E está aí a prova, entendeu? Porque eu estou vivendo isso. Então, você consegue fazer aquilo que você quiser, basicamente. Se for claro, enfim, o que Deus tem para você. Mas se você trabalhar e, cara, como eu falei, fazer as coisas certas, eu acho que todo mundo chega lá. Mas veja o que você quer. Não se compare com os outros. Porque se comparar com os outros, só vai ser prejudicial. Porque você vai ficar sempre perdido. Porque você não vai pensar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você realmente quer. Então, esse é o processo, eu acho. Você olhar para você. Independente se você quer ser trader, se você quer ser empresário, se você quer trabalhar para outra empresa, para uma pessoa, para uma empresa. Cara, independente, você vai ser feliz. Desde que seja aquilo que você realmente quer e que você coloque como prioridade aquelas coisas que você realmente busca. Você tem que colocar as suas prioridades. Não interessam as prioridades dos outros. Aí eu posso falar com propriedade porque a minha prioridade, ela era um pouco diferente da maior parte das pessoas com que eu vivi. Aí, cara, não tem problema, entendeu? A gente conseguiu todo mundo fazer as coisas funcionarem. Beleza? Então, acho que é isso. Espero que você reflita sobre isso, seja qual for sua profissão, seja você trader, seja você um empresário, seja você um funcionário de uma empresa, um funcionário público. Pense nisso porque eu acho que você vai colher resultados muito melhores a partir desse tipo de processo, tá? Valeu, então. Um abraço. Tchau. Tchau.